Foi por muito pouco uma vendedora não foi assassinada pelo ex-marido em Cariacica. O homem não aceitava o fim do relacionamento e logo depois de uma discussão, deu três facadas na vítima. Então, a violência só não terminou de forma trágica porque o pai da vendedora lutou com o agressor. Ele também ficou ferido. Veja na reportagem de Suzy Faria. Patrick Motim, autônomo, 26 anos, está preso. O motivo? Ele atentou contra a vida da ex-companheira. Ele não aceitava a separação. Por cinco dias, tempo em que estão separados, ele rondou a casa da ex, uma vendedora de 27 anos. Até que ontem, no quinto dia, executou o plano. Primeiro, veio ao local com desculpas. Ele esteve aqui procurando, me chamou e procurando os documentos dele. Eu disse que esses documentos não estavam em casa. Ele pegou só, olhou o tatabou e saiu. Quando ele saiu, eu peguei o celular e liguei para minha filha porque era o horário próximo. Do carro que estava trazendo ela do trabalho para casa. Avisei para ela que estava rodando e eu fui para frente da casa, sentei na escada e fiquei esperando ela chegar. O plano foi executado quando a vendedora chegou em casa do trabalho. Ela estava ficando na casa dos pais por medo das ameaças que vinha sofrendo. E se sentia segura ali. Seu Carlos estava sentado aqui, como fazia todos os dias, devido às ameaças que a filha vinha sofrendo, esperando ela chegar do trabalho. Quando ela chegou, entrou, ele imaginou. Ela está segura, afinal de contas, já está em casa e eu estou aqui. Só que um improvável aconteceu bem nas costas dele. Foi quando a filha estava passando aqui, já no meio do caminho, o ex-gerro pulou por sobre esse muro, em cima dela, já com uma faca na mão e desferiu o primeiro golpe. Eu levantei da escada e vim de encontro a ele. Nesse momento, ele conseguiu dar três facadas nela. Quando deu as três facadas, eu segurei ele, saí puxando, mesmo assim ele resistindo. Ainda deu um soco nas costas da minha esposa. Eu peguei, arrastei ele, levei para fora na escada, ali com ele, lutando com ele ali. A gente acabou caindo pela escada e ele caiu lá fora, batendo com o rosto no chão lá. Ali, então, eu comecei a segurar ele, porque ele queria o quê? Sair em fuga, fugir. A briga entre os dois foi parar na rua. Mesmo no chão, ele pediu a morte. Para a vida dele, ele pediu, me mata, quer dizer, mas se eu sair daqui, se eu sair dessa, eu volto a perseguir ela e você. Patrick foi detido por tentativa de feminicídio. A ex-companheira foi socorrida para o hospital. Segundo o pai, foram três facadas. Foi feita uma cirurgia, porque ela recebeu uma facada no abdômen, abriu mais, assim a minha esposa estava falando, para poder verificar. Que atingiu, parece um pouco, o intestino dela e está internada. Para quem tem filha que está vivendo uma situação assim, ele dá um conselho. Quem está nessa situação, que hoje, toma providência e saia logo. Os pais que estejam ouvindo isso aí, eu quero dizer o seguinte, não deixa a coisa acontecer. Vá lá e pode tirar mesmo de dentro e acabou, porque depois que matou já era. É verdade, depois que matou não tem volta. E a gente, o que chama atenção nesse caso, não entrou parte da entrevista desse senhor, que defendeu a filha. Ele já pedia à filha que denunciasse o agressor. Ela se manteve resistente para preservar os filhos e também a sogra. Quer dizer, não denunciou e acabou tomando aí as facadas, quer dizer, para preservar os filhos, para preservar a sogra. E aí tem o recado desse pai, que se você, já que ele deu a dica, denuncie o agressor. Ela não fez. Então, ele poderia ter feito o que ele está dizendo aí. Então, se você passa por essa situação e alguém tem a resistência em denunciar, faça você mesmo essa denúncia para tentar evitar uma tragédia, não é, Jorge? É. E fica o recado para todas as mulheres que estão passando pela mesma situação. A vendedora se recupera da cirurgia e não há previsão de alta. Lembrando que o ex-marido já foi autuado por tentativa de feminicídio.